Bom dia, webespectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Hoje estamos aqui para vocês conhecerem um pouco mais do Amigo Smart, eles que são os nossos novos parceiros. E eu estou aqui conversando com o Dalvan. Bom dia, Dalvan. Bom dia, Lini. O Dalvan, fala um pouquinho para a gente, Amigo Smart. Normalmente o pessoal vem aqui para assistência de celulares e tal, só que você propôs para a gente vir aqui nessa sala aqui, que eu vou pedir para o nosso cinegrafista que está filmando, vocês não trabalham só com assistência de celulares, né? Então, aqui no Amigo Smart a gente trabalha com toda a área de telefonia, informática e conserto de televisores e smart TV. Lógico que assim, o foco nosso e a parte mais forte nossa aqui da empresa é o conserto de celular, que é a proposta nossa, tanto que com o conserto de celular é fazer os consertos no mesmo dia, entregar às vezes no crente até na mesma hora. E a parte secundária da nossa empresa é a área de informática, conserto de computadores, notebooks e televisores. Conserto de notebooks e computadores, tudo bem, beleza. Mas isso também inclui, por exemplo, se alguém chega assim com um computador, quer trocar alguma peça, quer aumentar a potência do computador, vocês também fazem esse tipo de trabalho? Sim, a gente faz o upgrade de equipamentos, de computadores. O cliente tem a opção também de estar trazendo as peças, de comprar as peças que ele está trazendo para a gente, para a gente estar fazendo a manutenção. Ou a gente também fornece essas peças para o cliente, afinal. Certo. E se a pessoa quiser vir aqui e chegar e dizer para você, Ah, Andalvan, eu queria um computador X. Tem como você montar, vocês montam aqui para eles também ou não? Então, montagem de computador, por enquanto, a gente não está fazendo. Mas, por exemplo, caso o cliente queira fazer uma cotação de uma máquina, a gente pega, faz a cotação das peças e encaixa o valor de hora técnica e repassa para o cliente. Caso ele queira, a gente faz a montagem. Certo. Tablets também, vocês trabalham? Como que é? Tablets a gente trabalha. Apesar de ter tido uma queda grande do mercado, por conta dos celulares ter ficado maior, ainda a gente já consegue atender, porque muitos fornecedores ainda têm peças para tablets. Certo. E a questão de televisão, é somente as smart TVs ou TV LED? Como que é? A gente conserta TV LED, TV LCD e smart TV. Smart TV. A gente só não está mexendo com a de tubo, porque, infelizmente, hoje no mercado fica inviável o conserto de uma TV de tubo, por conta de peça ser cara e ter abaixado consideravelmente o valor do equipamento. Certo. E o pessoal, para entrar em contato com vocês, como que faz? A gente tem a página no Facebook, amigsmart01, ou se não, pode estar entrando em contato através do WhatsApp, que é 98804-1673. O horário de atendimento? É de segunda a sexta, das 9h às 18h e aos sábados, das 9h às 13h. E quais são as formas de pagamento que vocês trabalham aqui na Amigsmart? A gente parcela em duas vezes sem juros ou em até 12 vezes com juros no cartão e pagamento do dinheiro. Certo. E tem aquele descontinho para quem usa o cupom da TV Itajubá, não é? É. Quem pegar o cupom pelo site da TV Itajubá vai estar tendo com a gente desconto de 5% no valor final do conserto ou do produto. Olha só, gente. Então não perde tempo, não. Amigsmart é amigo mesmo. Então, só lembrando, pessoal, também o endereço. Edifício Dona Helena, aqui na Rua Nova, em cima da Natos Farma, segundo andar, sala 203. Então, vem aí para vocês conferirem o trabalho aqui do Amigsmart. Diretamente aqui do Amigsmart, Aline Cristina, para o programa Itajubá Shopping. Amigsmart.